Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem Agora eu estou passando aqui, ó, num afluente do rio Amazonas Que é o rio Yeguen, uma coisa desse tipo aqui que eu não consegui falar, o tupi-guarani Mas olha só, não tem nada, daqui a pouco vocês vão ver o tucunaré passando aqui É o jacaré, o DV, né, que é o descovador E a gente está indo lá para o fundo, lá ó Está vendo? Lá para o fundo onde tem uma aldeia indígena Dos índios Tupi-tchá-tchá-tchá Que eu não sei bem exatamente qual é o nome deles É um passeio de uma hora e cacetada de barco O barco é bom Tem cervejinha para tomar Tem o camarão que o cara assa aqui na hora Mas não dá para mostrar porque o pessoal está tudo ali Eu estou aqui na proa A proa, para quem não sabe, é a ponta do barco, tá? E onde fica o motor é a popa Então é por isso que é motor de popa E a proa é a frente O Amazonas é lindo É fantástico Pena que vão desmatar tudo, né? Mas isso daí não é problema meu É problema de quem está governando o país Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas é incrível, cara Eu nunca pensei que um dia eu fosse Navegar pelo afluente do rio Amazonas De algum rio Amazonas Aqui eu não sei direito qual que é Tem os igarapés Tem bastante caranguejo Tem bastante também prainha É bem legal Se você que é de fora do Brasil Está vendo esse vídeo Quiser vir conhecer um pouco do Brasil Aqui você vai encontrar de tudo Do Rio Grande do Sul Onde você vai ter o frio extremo Lá em São Joaquim Aí você vai passar pelo estado de Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Sergipe Alagoas Bahia Esqueci da Bahia Pará Fortaleza Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Acre Rondônia Guiana E o Amazonas Que é aqui onde eu estou agora Nesse momento Então Venha conhecer o Brasil E se você que é daqui do Brasil Ainda não conhece Ainda não teve essa oportunidade Se puder Vá fazer esse passeio Porque é realmente muito bom Você conhecer um pouco do seu país Eu estou levando algumas coisinhas ou outras aqui Que eu posso levar no avião Porque as bagagens estão limitadas também Mas Eu sei lá Olha aqui Olha isso Como é que chama isso aí? Aratu Aratu É É o vermelho e preto Ah é o pássaro Ah o caranguejo Ah tá Dá uma olhada Tá vendo? É muito louco o cara Essa natureza brasileira Ela é fabulosa Não existe mais isso Em quase lugar nenhum do mundo Por isso que os caras estão de olho no Brasil Querem o Brasil É como diz o doutor Enéas Eles não querem o bem do Brasil Querem os bens do Brasil Mas Esse é um assunto para outro vídeo Eu sei que isso aqui é muito bonito Não me arrependo em nada de ter vindo Tem outro barco Olha lá Estamos tirando uma corrida E O pessoal está aqui se divertindo Deixa eu pegar um Olha lá E está uma temperatura gostosa também Agora Desligou o barco Ah vamos Oh aportamos Aportamos Já vamos aportar aqui na prainha Aqui De alguma prainha aqui Do Do rio De alguma afluente do rio Amazonas Pessoal Agora a gente parou numa ilha aqui Chamada Ilha das Cobras Vocês vão entender por que Eu estou aqui na afluente do rio Amazonas Do Com o Tupanã Tupanã Da tribo Qual que é a sua tribo mesmo? Da tribo Tupansi Que é uma tribo super pequena Aqui do afluente do Amazonas E ele falou pra gente Parar nessa Nessa ilha aqui Que é uma ilha das cobras E elas brilham no escuro também? Isso Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá Não tem perigo? Agora de dia não tem perigo Tudo tranquilo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou Amiguinha aqui na De onde? Oh Eu vou Deixa eu virar a câmera pra você ver Pera aí De onde é que elas Oh Só pra vocês verem pessoal A gente está na Na ilha aqui No meio do nada Tá vendo? É um monte de terra Cercado de água Por todos os lados Tá vendo? É isso De onde é que elas saem? Então Mostra pra gente Mais aqui na frente Aqui Cara Você tem certeza Que não tem perigo nenhum E lá? Aqui é tudo tranquilo Tudo tranquilo Aqui Então vai você na frente Vai que eu tenho Você que conhece o caminho Aí Tenho meio que Receio de De Tem até os formatos Das As raízes É o formato Das cobras Diz a lenda Que essas raízes Se transformam em cobra Você já veio aqui A noite alguma vez? Não Nunca veio? É o pessoal mais antigo Que fala isso aí O pessoal mais antigo Fala que as cobras Essas raízes Se transformam Tudo na cobra Uau É foi uma Uma bruxa Olha lá o caranguejo lá Foi uma bruxa Amaldiçoada Que 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 lançou Essa praga aí É isso? Uhum Deixa eu ver Se eu consigo Eu dei um zoom aqui Mas eu não estou conseguindo Pegar o caranguejo Aqui Cadê? Como é que chama Aquele caranguejo lá? É o aratu Aratu Olha só Que perigo meu Eu não tenho coragem De ficar aqui Muito tempo não Porque Inclusive Já está quase anoitecendo E hoje é quarta-feira De lua cheia Vai que daqui a pouco Começa a aparecer Algumas cobras aqui E eu não estou a fim De encontrar com elas Você está a fim De encontrar com elas? Nem um pouco Nem um pouco? Nem um pouco Ah legal É isso aí É isso aí Beleza Bom pessoal Vocês viram que não é piada minha Vira que não é brincadeira minha O Amazonas é realmente Um negócio muito louco Cheio de surpresa Fora os discos voadores Que as vezes passa por aqui também É E aí É que vira cobra Está aqui No rio Tchê-tchê-tchê-tchê Com a tribo Tupanansi Olha um caranguejo Esmagado aqui Uma cobra que pegou ele Esse é o siri Uau Que doideira É Deixa eu ver aqui Olha o siri Esse siri já era Já era Vai ver que alguma cobra Deu uma Ferroada nele E o tu vai levar Agora a gente Para outro lugar É isso pessoal Depois eu volto Com mais vídeos Então pessoal Continua o rio acima Coisa super importante Eu esqueci de falar Vou falar agora É o uso do colete Tá É obrigatório O uso do colete Porque Se eu falar na anaconda Aquela cobra gigante Tem aquele filme Anaconda Então Aqui tem bastante anaconda Já teve casos De aparecerem Anacondas Para virar barco Teve um caso De uma anaconda Que era tão grande Que ela comeu Barqueiro E aí Ela desapareceu Com o barqueiro Os turistas Não sabiam pilotar o barco Ficou todo mundo perdido Vários e vários dias Nas cisafluentes Até que apareceu O resgate da marinha Depois de dias Estava todo mundo Tipo náufrago Aquele filme Sabe Mais ou menos isso E agora A gente está continuando Já estamos Quase quatro horas De barco Andando aqui Eu estou morrendo de fome Morrendo de sede Porque a gente Marcou Não trouxe nada Para comer Achou que ia Pescar E etc Mas não aconteceu Nada disso E Agora estamos chegando Perto de algum lugar Ainda bem que tem Outras comunidades Outros pescadores Só para você dar um O zoom aqui De como é Não tem nada Se o barco parar aqui Lascou Estamos todo mundo morto Pelo menos Eu acho que não Eu sei nadar Mas como é que eu vou nadar Vou nadar quatro horas Viu acima Não tem condições Então a gente vai O que acontece aqui Opa Tem um bar aqui Cara Olha só isso Olha isso Olha isso Olha lá Tem um bar Um bar em alto mar É alto mar Um bar no rio Eita nós Aí sim Acho que é bom demais Tem mais gente aqui também Vamos ver o que vai acontecer aqui galera Não vou nem desligar Não vou nem desligar Vamos ver Uau Eu não posso descer Porque Indígena Indígena Mas qual deles Sem camisa É Ô amigão Vem cá Vem aparecer no vídeo Aqui ó Mas o índio tem que declarar Imposto de renda Tenho É não Mas você tem renda acima De vinte e oito mil Mas você é índio de que tribo Que tribo Fu Ele é do Tu É tudo um 7 em 1 aqui né Tô vendo né E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Curta o vídeo aí, porque deu um trabalhão danado pra fazer Eu espero que você tenha oportunidade de fazer o que eu fiz hoje Ou algum dia na sua vida, né? E que tudo dê certo pra você Que sua vida seja próspera Que você seja rico, feliz Amoroso, amável Tenha tudo de boa na sua vida Que o melhor aconteça pra você Eu amo todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau